Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo a nova atualização do estado incrível de Homem-Aranha pra vocês. Adicionando lança-telhas, vários trajes diferenciados pra vocês. Eu peço o apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal. Então, bora pro vídeo, bora nessa, galera. Então, galera, primeiro adicionar primeiro os vilões aqui, que temos vários vilões do Homem-Aranha aqui pra você utilizar. Temos aqui o Carnificina, dizendo bem legal, bem diferenciado e tal, muito top mesmo. Temos aqui também, eu tenho que tirar o Dr. Octopus, o Dr. Octopus do Homem-Aranha do PS4, que ele é meu carequinha da vida, né? Não, mas o doente verde, né? Você pode pular e correr que você vai ganhar o planador dele, muito legal mesmo. Temos aqui o senhor negativo, bem top, muito top. Aí temos aqui o reino, um design lindo, lindo, muito lindo, esse reino aqui, muito lindo. Aí tem também aqui o reino crime, temos aqui o vilão, um mistério, na verdade, visão não, mistério. Temos o Largato, temos aqui o Grave, Grave, caçador, galera, muito legal, galera. Um vilão mais bonito do que outro, realmente muito top. E se você quiser, você vai ter os trajes dos vilões, mas o mais importante aqui é os trajes dos heróis, né? Então tá, vamos pegar aqui os trajes dos Homem-Aranha que temos aqui, tem vários Homem-Aranha diferentes e tal. Temos aqui primeiro esse traje aqui, que seria o traje basicamente do novo Homem-Aranha, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo e tal. Aí temos também aqui o traje do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha, lindo demais, o traje muito bem feito, muito top mesmo também. Temos também aqui o traje do Homem-Aranha diferente, é um traje diferenciado, aqui o novo traje do Homem-Aranha mais, sei lá, uma cor mais azul do que vermelho, bem legal mesmo, muito top. Aí temos aqui o Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha 2, com traje mais básico, mas muito legal também, muito top. Temos aqui a Gwen Stacy com a Mulher-Aranha, que ainda tá bugado, né? Ele não arrumou. Temos também aqui o Peter Park, o nosso querido Porco-Aranha. Temos também aqui o Homem-Aranha, o traje caseiro, muito bonito mesmo, o design tá lindo demais desse traje caseiro, muito incrível a qualidade desse traje, galera, muito top. Temos aqui o Aranha de Ferro, muito top mesmo, só tá torto essa imagem aqui da Aranha no meio do peito dele, mas tudo bem. Temos aqui o outro Aranha de Ferro e tal, aí você pula aí pra frente e você ganha as quatro garras. A diferença é que esse daqui tem quatro garras em vez de três, que nem a Aranha de Ferro das HQs tem, mas tudo bem. Nada que atrapalhe nossa incrível jogabilidade nessa Aranha, galera. Então esse daqui é um Aranha que você vai ver muitos trajes diferenciados pra você utilizar. Temos também aqui o traje do... opa, deixa eu tirar aqui. O traje, esse já foi, né? O traje do Homem-Aranha, um traje novo do Espetacular Homem-Aranha, muito top. Não, do Homem-Aranha, longe de casa, de volta pro lar, um traje mais caseiro dele, bem legal mesmo. O Homem-Aranha é de 2099, muito top. O Homem-Aranha, na verdade, o Peter Park, forma Peter Park aqui dele, bem legal mesmo. Temos aqui também o Homem-Aranha negativo, muito lindo mesmo, muito top o traje dele, muito top. Temos aqui o Vigilante. Temos também aqui o Homem-Aranha do PS4, que na minha opinião é o modo mais lindo dado do PS4. É até muito perfeito esse modo, é muito lindo, sério. Muito lindo o Homem-Aranha do PS4, galera. Tá, deixa eu ver aqui. O Homem-Aranha negativo, nossa, esse daqui é novo. Spoiler já antecipado, galera. Mas tá. Temos também aqui, galera. Aí vamos ver aqui o Homem-Aranha roqueiro, que teve um design novo, que não gostei muito não. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é pra quem curte muito lindo mesmo o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Aí temos aqui o novo traje, que é esse Homem-Aranha, que é muito lindo. Olha que traje incrível, galera. Ele misturou o traje do PS4 e juntou preto no lar do branco, nossa, incrível. Muito lindo, galera. Muito lindo mesmo, gostei. Gostei demais. Temos também aqui o traje do Spider-Aranha, Aranha Vigilante. Temos aqui o traje do Homem-Aranha rasgado do PS4, muito legal. O Homem-Aranha de longe de casa, de volta pro lar. Na verdade, de volta pro lar, muito lindo o traje, muito bonito também. Muito perfeito. Temos aqui o Macaco Noturno, não sou tão fã, mas ficou bem legal. Temos também aqui o novo traje do Homem-Aranha, muito lindo mesmo, galera. Muito incrível, muito bem feito. Aí vamos ter aqui o Homem-Aranha, esse novo traje, seria um Homem-Aranha robótico, uma versão robótica do traje do Homem-Aranha, algo desse tipo, galera. Algo desse tipo. E tal, bem legal mesmo, galera. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho pra mostrar pra vocês. Esse, esse, esse e esse. Ó, vamos ter também o Venom, versão Venom, depois após conhecer o Homem-Aranha. E versão Venom clássica dos filmes aí, galera. Muito legal mesmo os dois. Temos aqui o Homem-Aranha longe de casa, traje clássico também. E por último, o traje de cima, na verdade, o Venom do Homem-Aranha 3, galera. Aquele Venom que é Venom clássico, estilo Homem-Aranha. Então, galera, basicamente, essa é o Adam de Homem-Aranha, gostei bastante dela. Muito bonita e muito bem feita aqui. Estou dando novos trajes, alguns tão bonitos, mas também, na minha opinião, aquele traje preto e filme do Homem-Aranha, nossa, ficou incrível, galera. Incrível mesmo, eu gostei, ficou meu traje favorito. Esse traje ficou meu traje favorito, realmente. Comenta aí qual foi o traje que você mais gostou aí do Homem-Aranha. Então, galera, agora eu vou ensinar vocês como tá baixando e instalando passo a passo esse incrível Adam de Homem-Aranha. Então, bora pro vídeo. Então, galera, primeiro vocês vão clicar aí na descrição do vídeo que vai redirecionar você ao link ou ao canal do criador. Aí, se for o canal do criador, você já clica lá na descrição dele que vai ter o link encurtado. Aí, pra vocês passarem esse encurtador, é bem simples, rápido e fácil, tá? Não adianta ficar no meu aqui. Vão vir aqui, vai clicar nesse quadrozinho azul aqui, clique aqui. É bem simples, galera, não tem nenhuma dificuldade. Vai ter que esperar os 10 segundinhos aqui e tal. Vamos esperar aqui os 10 segundos. Já tá quase acabando. Dá dois cliques. Galera, se entrar em qualquer página, você já fecha. Tem que carregar essa página. Pronto. E foi direto no meio de filho. Agora é só clicar no quadradão azul aqui. Após vocês abaixarem, fizeram o passo de passar o encurtador, vocês vão ter que estar achando um aplicativo para estar extraindo ou ir movendo o seu addon. Eu gosto desse filho, eu gosto desse filho, mas você também pode usar outro. Ele vai estar na descrição do vídeo, vai estar aí o link, igualzinho o nome aqui. Você pode estar optando por usar ele, caso você quiser e tal. Primeiro, caso você estiver usando ele, você vai clicar, entrar no aplicativo, vai puxar para o lado, vai ir até downloads. Aí você vai na pasta da sua addon. Vai estar desse jeito aqui, vai estar zip. Aí vocês vão clicar aqui em cima dela. Sempre isso. Ok. Aí vocês vão clicar aqui em extrair. Para, aí vai extrair. Vai esperar alguns minutinhos que vai estar extraindo. Beleza. Aí vai ter aqui o R e o B, galera. Assim, todas as addons vão ter o R e o B. Às vezes vem separado, você precisa abaixar primeiro o B, depois o R. Mas é o mesmo jeito. Primeiro vocês vão clicar aqui, vão clicar em mover. Vamos lá na pasta gamer. Aqui, ó, pasta game. Ó, você vai estar já no início aqui, ó. Em armazenamento interno. Pasta game. Ó, eu nem sei agora qual que eu cliquei. É no B. Nossa, eu tô confundindo aqui. Mesma coisa. Pasta aqui gamer. Aqui vai vir nesse B pack no seu claro. Vai clicar nele e vai clicar no OK e vai mover. Agora vamos para o resource pack. Clica aqui. Move. Mesma coisa. Pasta game. Mojang. E aqui no resource pack, tá? E OK. Moveu. Pronto. Instalado. Agora eu vou entrar dentro do mining collection. Eu vou mostrar para vocês os outros passos que você precisa fazer para... Não tá pegando aí no seu celular. Então, pessoal. Após vocês entrarem no seu Minecraft aqui. Vocês vão clicar em jogar. Criar novo mundo. Criar novo mundo de novo. Vocês vão entrar nessa aba. E aí, como ativo o aso? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas. Aqui, ó. Onde eu tô com o mouse. Vai aqui. Vai selecionar aso. Ah, beleza. É essa. OK. Clica. Confere se tá ativo ou ativo. Os que estão ativos são esses. Ativado. Vai descer aqui embaixo. Mesma coisa. Vai selecionar a addon com o mesmo nome, tá? Ativar. Se aparecer isso daqui, você coloca continua. E vê se tá ativado. Tá ativado. Beleza. Após vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer isso daqui. Experimentos. Todas as versões depois da 1.16, 1.15. Desaparece isso. Então, dependendo da versão que você esteja, está muito antiga. E realmente não vai pegar a addon. Mas tem que ser as versões mais atuais. Aí, às vezes, vai ter 5, 6, 7, 8 disso daqui e tal. Dependendo da versão que você tenha, você coloca e clica aqui. Ativa. Tem muita gente que fala, ah, não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos, não importa qual addon você esteja instalando. Porque aí não vai dar nenhum problema de faltar alguma textura, algum, sei lá, algum roupa, traje, arma e tal. Vai estar tudo ativado. Não vai dar problema, não dá problema se você ativar todos, tá, galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos, então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos, tá? Ok, recomendo. Isso é pra qualquer addon de Minecraft que você baixar. Não importa qual estilo. Ou pra quem seja addon de bioma. Ou de armas. Ou de roupas e tal. Não importa qual addon seja. Você tem que fazer essa mesma coisa. Aí você escolhe aqui se quer o modo criativo, o modo sobrevivência e pronto. Joga e coloca aqui em criar e jogar, se divertir à vontade. Então, basicamente, galera, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se não passe, passe qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. E uma outra coisa. Reveja o vídeo caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo, deixe aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Falou, galera. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like pra ajudar no canal. Se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí